Ele é um jovem que tem um grande futuro, o que eu falei para ele foi isso, nos erros que a gente vê os grandes vencedores, eu tenho certeza que ele vai aprender muito com isso. É importante a gente lembrar também que foi a estreia do técnico Cristóvão Borges no comando do Corinthians, o Rodriguinho falou sobre o pouco que eles conseguiram perceber já do comportamento do Cristóvão Borges, principalmente no vestiário, no trato com os jogadores, na conversa antes do jogo. Ele tem esse jeito tranquilo, mais sereno, sempre colocando bem suas palavras e tentando passar a confiança necessária para a gente e a gente vai aos poucos se adaptando ao jeito dele, são pessoas diferentes e com maneiras de trabalhar diferentes e o Tite era um pouco mais enérgico e o Cristóvão é mais tranquilo, mais sereno, a gente vai aprendendo e vai absorvendo essa parte dele. Nesse campeonato brasileiro, o time volta a entrar em campo no sábado, joga contra o Santa Cruz em casa.